Abertura Evangelida Cada dia na'olora o fogo no poça é na É, 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 é... Hámos o fogo, hámos o que vai Ina o loco o fogo no poça é na Mára, amá ea, é, 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 é Mára, amá ea, cor, o fogo no poça é na Ina o ovo, no poça é na Amém. Amém.